E eu, eu tô pegando a tua irmã, e pá, e pá, e pá, e pá, e pá, e aí Sabe a Paz, eeeeh, tudo bem com vocês? Mano, já vou pedir pra vocês deixarem o like, eu tô tentando postar um daily pro dia aqui Mano, eu tô com fome, não tem nada pra comer aqui em casa, tem miojo pra fazer aqui Agora eu tô pensando se eu vou fazer o miojo ou se eu vou comer alguma coisa Eu tô pensando, mano, de lá no supermercado do carneiro e comer alguma coisa boa, assim Num salgadinho, pá, um pouco da hora, mano, aqui essa casa é muito escura, mano Pensa numa casa escura, cê é louco, né? É uma casa quente também, por isso que eu comprei essa joia, comprei um ar-condicionado Tava precisando, cara, pensa numa casa quente Ai, nego, é uma casa quente E eu vou precisar de sair de qualquer jeito, né, eu vou ter que sair Galera, eu sei que tá meio gay, olha aqui, tá meio gay, né, mano? Ah, né, acho que não vou fazer o que vai, não Tá muito gay, cara, shortinho rosa, amigeta florida, tá muito gay Não, não, não vai dar, galera, não vai dar, eu vou E lembrando, quem patrocina nós é a Debstore, lá tem tênis Mano, e lembrando, é Blackfire, Blackfire, Blackfire Não, cê sabe quem que é, mano, é Black, é Black, Black Pra quem não sabe, mano, o site é www.debstore.com.br Tá rolando desconto se você usar o cupom DG Então clica aqui, mano, ó Primeiro link da descrição, o site da Debstore Corre, velho, Blackfire só tem preço bom Só presta, mano, só roupa top barata Então corre, mano, usa o cupom DG que cê tem desconto, neguinho Só vamo Ai, papai É bicho, é Galera, eu vou colocar uma calça Agora sim, só vamo Aí, galera, agora sim melhorou Não tá, 100% não Mas tá melhor, né, só vamo Vou ver também, galera, se eu consigo aumentar aqui, ó Com a minha internet, tá ligado? Tô achando a internet muito flack Pra enviar um vídeo todo dia Dá um pouquinho de trabalho, assim, pra enviar Tá enviando com 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos É, depende muito também do servidor do YouTube E YouTube, galera Mano, já foi bom Já foi uma plataforma legal Mas hoje em dia estão pegando mal, né, mano Algumas coisas Mano, meu ar-condicionado parou de funcionar, velho Cês acreditam? Sério O ar-condicionado do carro parou de funcionar, velho Eu tô cagado com o carro, só por Deus, mano Tirei o som do Golf, galera Porque as pessoas já estão de marcação comigo, entendeu? Eu não ia ter o som no meu carro e ia dar com o som baixo Jamais Eu tô fazendo zigue-zague aqui por quê? Porque essas duas cheias de buraco Esse é foda, né, mano Você paga o seu IPVA Você paga o seu bagulho e tudo, mano Você andar no asfalto dos buracados Só por Deus Vou ali no mercado ali, galera No supermercado carneiro Comer alguma coisa Lá tem uma padaria top Eu vou comer um bagulho lá Depois eu vou resolver meus problemas Eu tô com fome Eu vou lá pra sala comer primeiro Ai, bora comer alguma coisa, né, rapaz? Nossa, velho, tô com mó fome Deixei meu carro aqui Não deixei no estacionamento, não Nossa, eu entrei no estacionamento ali Mó do de cabeça Fazer a volta lá na frente Nossa, tô meio desanimado Bora ir na padaria comer alguma coisinha Só vamos Parece queimado, mas não é Foi no dia que fui pegar a caixa de som do Golfão A caixa Moça, o que que tem de pastel aqui? Só de carne? Pega um pastel de carne pra mim Tem roladinho? Pega um roladinho pra mim também Vou Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Quero comer no almoço Que bagunça, mano É muito bom comer, velho Nossa, coisa boa é comer, mano Vai beijar minha boca E ter que acender meu caos Rapaz, eu trouxe o carro aqui pra dar uma limpada no interior, mano Do Golfão Porque tá osso Ai, ai Esperar limpar o carro Depois ele vai embora Ah, dá nem pra acreditar que é verdade, galera Mais um pneu pra casa do Chapéu Mano, estourou Tá por aqui, mano Tá por aqui, mano Tem um rasgo por aqui Tá rasgado o pneu Aqui, ó Aqui, gente, o pneu rasgou Olha que bosta, mano E a pior bosta que eu fiz foi trocar de roda, mano Nossa, eu tô me arrependindo pra cara até hoje Ter trocado aquelas M2 MK7 Tava enxurado da roda Eu fui trocando, fui trocando Até parar nessas bostas Essa roda aqui Já tem uma aqui, ó Parada Pneu deu pau E mais um pneu deu pau Bom, mano Eu tava conversando com um cara de outra cidade Ele tá querendo pegar minhas rodas Aero 20 Ele vai me dar uma roda original Pau a pau, assim Ele vai pegar a roda Aero 20 Eu vou pegar uma roda original Mexer com roda velha É a pior bosta que existe Velho Eu tô desanimado pra caramba Com o Golfão O Golfão pra gente funcionar o ar Depois que a gente tirou o são Sabe o que a gente fez, mano? A gente fez uma coisa de criança Sabe aquele cabo de alimentação? A gente puxou ele, assim A gente tirou lá da bateria e puxou ele Eu tô achando que deve ter soltado algum fio Estourado algum fio Porque o carro é 2 mil, mano O carro é 2 mil Deve ter algum fio podre Na hora que a gente puxou O fio quebrou O compressor do ar-condicionado Não quer ligar mais E as rodas? E as rodas? Que que eu vou fazer, galera? Eu achei Eu achei as que eu quero colocar Que é a Aero 20 da Amarok Aí que que eu pensei, mano É... O cara me deu mil reais nessa roda E eu pegando a roda da Amarok Aí eu falei assim, mano Vou fazer um bagulho mais da hora Vou trocar minhas rodas nas rodas originais E vou comprar as rodas da Amarok No dinheiro, tá ligado? No cartão ou no dinheiro Por quê? É bom ter uma roda original Acho que todo mundo que tem carro rebaixado Gosta de ter uma roda original Porque se eu inventar de... É que o meu carro é legalizado, roda, né? Mas se eu inventar de viajar Eu coloco a roda original pra dar uma economizada Mas, mano Eu vou tentar fazer isso Deixar uma roda original Caso eu for pra algum lugar Com alguma... Por exemplo Às vezes tem alguma chaca pra ir Que não tem problema com a polícia rodoviária Eu coloco a roda original, entendeu? É tudo... É tudo esquema, né, mano? Eu quero ter uma roda original pro meu carro Não sei por quê Mas eu quero ter uma roda original pro meu carro Então o cara vai vir aqui Eu acho que três horas da tarde Aí eu vou gravar um vídeo pra vocês Então, mano Só pra atualizar mesmo O Golfão tá parado É... Se o cara não interessar O que eu vou fazer? Vou levar essas rodas aqui Vou lá pegar as rodas da Amarok E já vou colocar aqui Porque eu não posso ficar sem carro, né, mano Então tá aí o Golfão, ó Ah, e ontem, mano? Eu nem mostrei pra vocês O resultado do interior, né? Da limpeza do Golfão Deixa eu pegar a chave aqui Aí, ó Ó Bagulho cheio de jornal É bom porque na hora tava chovendo Meu pé tava tudo sujo Tava suja essa coluna aqui O cara limpou E ali, mano Tá mofo, ó Não sei por que tá mofo Mas tá mofo Mas de boa, galera Tudo certinho? Limpinho Cheiroso Limpinho pra caramba Gostei da limpeza O carro travou Ainda bem que a chave tá aqui dentro E é isso aí, rapaz, ó Só vamos Eu gostei da limpeza, hein O Golfão tá na reserva Quer ver a luz? A luz ficar acesa? A luz do combustível ficar acesa? Deixa eu apagar a luz do óleo Ficou acesa Mano, vou falar uma coisa Só pra vocês também, mano O YouTube tá de marcação Com meus vídeos, mano Só pode Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui agora Porque eu sou hardcore Eu vou mostrar, mano O YouTube tá de marcação comigo, mano Só pode, véi Só pode, véi Só pode Mano, saca só Muita gente tá falando Com meus vídeos, mano Tá trocando Tipo assim Eu tô falando uma coisa Mas tá falando outra no vídeo E eu fui lá ver E é verdade mesmo Vi vários comentários assim O YouTube tá bugando meus vídeos Não sei por que tá bugando meus vídeos Eu vou te mostrar O vídeo que eu apanho ontem E o vídeo original Tá ligado? Ó, aqui né Tubain, né? Bom demais tubain, né, mano? Vamos ver aqui, ó Aqui, ó Acho que mais ou menos aqui Que buga Aí eu vou mostrar pra vocês agora, galera O vídeo original Que eu upei, tá? Pra vocês verem como o YouTube Tá de marcação comigo, mano Não Só pode, mano O YouTube tá de marcação comigo Ou sei lá Alguém tá me trolando Alguém trabalhando no YouTube Só pode, mano Não é possível uma coisa dessa Ó Ó Ó Ó Ó o mesmo vídeo, galera Ó O mesmo vídeo, ó Ó Cê tá colocando a mesma cena, ó Eu até vou pedir uma dica pra vocês Ó Peraí É isso aí, galera O som ficou Ó Tem duas baterias O carro tá andando Ele deu o som mesmo Até ponte um som mais Ó Mas é isso aí Ó Mesma cena Ó Ó Ó O vidro treme ali, galera Ó Mesma cena O vidro treme ali, galera Ó Ó Ó Aqui, ó Aí, ó Tá vendo? Não consigo entender Galera Galera, eu descobri uma solução, mano Pra me assistir meus filmes Sim Sim Crédito Games Eu tenho uma equipe que vai atender vocês lá É o seguinte, mano É esses cartãozinhos aqui, tá ligado? Chegou a solução pra você Você compra o cartãozinho sem sair de casa Bom, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição Pra você que quer comprar E quer adquirir aí, ó Cartãozinho da Netflix É Tem um vídeo lá do Jonas Ele tá explicando melhor Como vocês vão usar Essa Netflix Mano Super top Eu Eu já adquiri os meus, tá? Porque na verdade eu sou quase sócio lá, né? Sou meio que dono, pá Já adquiri na Netflix, tá? Daquele jeito Então, ué Eu consigo assistir Netflix É facinho, mano Facinho Usando esses cartão aqui Tem cartão da Steam Tem cartão pra você que gosta de jogar joguinho Tem aquele cartão pra você carregar lá Google Play, tá ligado? Pra você comprar o joguinho Segura Que tem acesso ali a Netflix De boa Através daqueles cartãozinhos ali Você não vai precisar do cartãozinho Assim que você adquirir o cartãozinho A gente vai raspar e te mandar o código E ativar o código pra você estar utilizando aí Na Netflix Tem vários cartãozinhos lá Vou te mostrar aqui como que é o site lá, ó Tem esse Da Playstation Tem da Xbox Tem da Google Play Tem Minecraft Pra você que quer comprar Tem do Facebook Pra você É... Patrocinar lá Suas bagulho, tá ligado? Tem vários, ó Vários Vários Tem da Steam agora Tem da Boa Compra Tem vários Cartãozinhos lá E tem vários preços Então é só você correr lá E adquirir o seu cartão Eu já adquiri vários aqui, ó Tem vários, galera Tem muito cartão Olha aqui o tanto, ó Cé, louco Tem vários preços Esse aqui é de R$30 Esse aqui é o de R$150 E esse aqui é o de R$70 Beleza? Então corre lá E adquire lá Seu cartãozinho na Creditor Games E aí